Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a essa nossa live que tá muito chique. Hoje, deixa eu chegar no meu roteiro aqui, nós temos uma live com recursos de acessibilidade Fafamília e turma da rede Não Bata Eduque. Nós temos legendas sendo transmitidas pelo Instagram da rede Não Bate Eduque, temos audiodescrição e interpretação de libras. Então eu vou começar aqui fazendo a minha audiodescrição. Eu sou a Fafá, eu tenho 38 anos, sou branca, tenho cabelos curtos, com uma franjinha que volta e meia eu fico mexendo nela. Meus cabelos são castanhos escuros, meus olhos são castanhos escuros. Eu tô vestindo uma blusa verde escuro, com uma jaqueta jeans, com brincos que ficam balançando, é um brinco verde com preto. Estou com um acessório importantíssimo na minha cabeça, que é a minha antena captadora de histórias. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Ao fundo temos aqui estantes cheias de livros, que é o local onde eu trabalho. do meu lado direito tem um boneco do saci, tem plantas, do meu lado esquerdo tem mais bonecos, que é um cenário aqui bem lúdico, bem delicinha para coisas de criança e de quem gosta de histórias. E eu tenho uma garrafa de água porque eu vou ficar tomando água enquanto a gente bate esse papo. Então, feita a minha audiodescrição, agora a Maria Talita, que é a nossa audiodescritora, vai descrever as nossas intérpretes que estão com a gente. Olá, boa noite, vou aproveitar para me apresentar então. Eu sou Maria Talita, vou falar como está a nossa live nesse momento. A Fafá está num retângulo, no alto, no meio da nossa transmissão, agora tem as duas intérpretes de Libras. Durante a transmissão elas vão revezar, elas ficam no meio sempre e a Tereza Cristina, ela é uma mulher negra de pele clara, está com uma blusa na cor caramelo, seus cabelos são enrolados, loiros e ela está com ele preso para trás. Ela está num local que tem um fundo branco. Ela deu um tchauzinho. Agora, quem está interpretando nesse momento é a Thaís. A Thaís é branca, tem o cabelo liso, está com uma blusa rosa de manga comprida e usa um lenço também, preso atrás, também na cor rosa e azul. Ela também está num local com fundo branco. A tela está dividida. A Fafá em cima, as duas intérpretes no meio e na parte de baixo, ainda não temos as nossas convidadas, então a tela está preta. Agora, queria aproveitar e falar sobre a sua antena. Vamos aproveitar e apresentar agora, pode ir lá. A antena, a antena da Fafá, ela é feita de um papelão dobrado em sanfona, que aberto e preso na cabeça, ele parece um livrinho aberto. E ele está preso no alto do lado direito e ela está sorrindo para a gente agora. Eu estou feliz demais com essa live maravilhosa, cheia de acessibilidade, gente. Estou achando incrível. Bom, vamos dar sequência agora, feitas as descrições. O que vai rolar nessa nossa live de hoje? Hoje é uma live para a família toda, é para criança, mas é para muitos adultos que convivem com crianças. É para quem trabalha no cuidado de crianças, para quem convive com crianças, é para vizinho de criança, ou seja, interessa a todo mundo. A responsabilidade para garantir que crianças e adolescentes se desenvolvam tendo os seus direitos respeitados é de todos nós. Inclusive, tem um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Por isso, compartilhem essa live. Tem lá embaixo, o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, tem um aviãozinho assim. Clica naquele aviãozinho e chame mais gente dessa aldeia para participar com a gente. Chame os amigos, os boys, as girls, os conhecidos, os cringe, os não-cringe, os parentes, os colegas de trabalho. Chamem todo mundo, porque é muito importante o que a gente vai conversar sobre aqui hoje. E o que vai rolar? Bom, vamos começar aqui com o lançamento de um livro muito chuchuzinho. Vamos ter bate-papo depois com a autora e a ilustradora desse livro. Vamos, o que mais? Conversar, claro. Por que a gente vai conversar depois com a Carol? E a Carol que é a autora do livro. A gente está aqui com todo esse assunto, porque hoje, dia 25 de junho, a gente quer lembrar uma data muito importante. Dia 26 de junho, amanhã é 26 de junho, certo? No dia 26 de junho de 2014, foi sancionada a lei número 13.010, que também é chamada de Lei Menino Bernardo, estabelecendo que as crianças e os adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos, ou de tratamento cruel ou degradante. Ah, e o nome da lei é uma homenagem ao garoto Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, que foi morto em Três Passos, no Rio Grande do Sul, em 2014, tendo por suspeitos do crime o pai e a madrasta. Tem gente que conhece essa mesma lei com o nome de Lei da Palmada. Bom, toda criança e adolescente, então, tem o direito de crescer e ser educado sem o uso de castigos físicos, ou de tratamento cruel ou degradante. Mas o que isso quer dizer? Você pode estar se perguntando. Bem, castigo físico é a ação para disciplinar ou punir com o uso da força física que cause na criança ou adolescente o sofrimento físico, mesmo que não tenha lesão, mesmo que não fique machucado. O tratamento cruel ou degradante é aquele que humilha, que ameaça gravemente ou ridiculariza a criança ou adolescente. Por isso, é muito mais do que uma Lei da Palmada, porque também proíbe outros tipos de agressão, não só a agressão física. E esse direito deve ser respeitado por todas as pessoas que convivem com as crianças e os adolescentes. Pais, parentes, professores, agentes públicos, por exemplo, policiais, presidentes, e assim por diante. E para falarmos sobre esse tema, todo mundo que está nos assistindo, inclusive com as crianças, teremos a leitura do livro que está sendo lançado agora. Confusão na Casa de João e uma conversa especial, então, como eu já falei, com a ilustradora Bruna Lubambo e com a autora do livro, Caroline Arcari. Feita aqui a abertura, explicado tudo o que vai acontecer, estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. Junto com a... Essa é uma iniciativa, é importante dizer, da Rede Não Bata Eduque. E, bom, vamos para a leitura do livro, só que para eu poder ler o livro, a gente precisa fazer o quê? Aponta para a antena. Sim, nós temos que ativar a minha antena captadora de histórias. Você vai me ajudar? Vai fazer bem alto? Vai? Muito bem. Então, vamos lá. Um, dois, três, e já! Antena que para o céu aponta! Capte uma história que a Fafá conta! Suspense batendo na perna! Enquanto falava, Fafá aponta o dedo e indica a toa para a antena na cabeça, para o céu, para si e para o público. Agora, ela está batendo as mãos na perna e, com a boca aberta, sorri e balança a cabeça. Esse era o momento de suspense! E eu tenho uma notícia para dar para vocês! Deu certo! Deu aquela coçadinha na minha cabeça! Nessa hora, a gente faz o quê? Uhul! Ela bate com um pedaço de pau num sapinho! Sim! Isso significa que deu certo, que a gente conseguiu ativar a antena! Estamos prontos e prontas para começar nossa leitura! Aqui! Este é o livro Confusão na Casa de João, escrito por Caroline Arcari, com ilustrações de Bruna Lubambo, publicado pela editora Kaki. A ilustração da capa é a imagem de dentro de uma sala. A parede de fundo da sala é amarela. Do lado esquerdo, a parede é na cor azul. Nessa parede, há uma janela de madeira com cortina amarela. O chão é na cor rosa. Há o desenho de uma cadeira virada no chão e um vaso de planta na cor azul. Nesse vaso, tem três folhas grandes verdes. No alto, um gato cinza listrado se pendura em um lustre preto com lâmpada azul. Escrito em preto sobre a parede amarela, Confusão na Casa de João. Caroline Arcari, ilustrações de Bruna Lubambo. Ela abre o livro. Passa as páginas. Casa, casebre, casarão. Prédio, barraco, ou só um colchão. Tem gente que tem varanda para ver o mar. Tem gente que faz da rua o seu lar. Mas esta história se passa na casa de João, que morava com seus pais e com seu irmão. E onde tudo tinha seu lugar tinha seu lugar. Até então. Fogão, tapete, cadeira, cortina, cobertor, chaleira, vassoura, rodo, geladeira, almofada, lustre, lixeira, privada, espelho e torneira. mas na casa de João aconteceu uma confusão. Ninguém sabe se foi mágica, azar ou resultado de um trovão. De repente, os objetos não sabiam mais qual era o seu lugar. Perderam a memória e lugares estranhos passaram a ocupar. O relógio mudou os ponteiros. Ou melhor, o relógio mandou os ponteiros embora e convidou os talheres para marcarem a hora. As roupas, que ousadas, não queriam mais ser usadas. Decidiram que tomariam o lugar das cortinas estampadas. O irmãozinho de João está abraçado com a mãe. Estão assustados. Os garfos, que curioso, decidiram praticar natação e se julgaram na pivada para começar uma competição. Garfos pretos estão boiando num vaso branco. O irmão protege o irmãozinho o abraçando. Por causa do nome, o sabonete jurou que era um rabanete e saiu correndo para a feira sem deixar nenhum bilhete. O pai e o filho estão embaixo da mesa. O sabonete branco sai pela porta de madeira segurando folhas verdes na cabeça. Vou fazer só uma correção. O João e o irmãozinho que estão embaixo da mesa que estão se escondendo de algo que está acontecendo. bom, o tapete brigou com a cortina do banheiro. Disse que a partir de agora seria o segurança particular do chuveiro. A panela cansou da cozinha e saiu para a rua pela varanda. Decidiu realizar o sonho de ser o turbante da Carmen Miranda. A TV da sala resolveu se aposentar. Fez as malas e disse se virem só com o celular. O chinelo bateu no bumbum do irmãozinho. Que horror! E deixou uma marca vermelha que o fez chorar de dor. O irmãozinho está sentado encolhido no chão abraçando os joelhos. No lado oposto o chinelo preto repousado no chão. A colher de pau é sem grata. Foi parar na cabeça da gata que preferia morar com um cão vira-lata a ser tratada pior do que uma barata. O cinto se soltou das calças do papai. Que danado! E deu um peteleco no braço de João que ficou dolorido e marcado. Desenho de João está com as mãos no rosto. O cinto é preto e tem formato parecido com uma cobra. Os copos de vidro? Que bobos! acharam que eram passarinas e tentaram voar das prateleiras mas quebraram virando caquinhos. A vassoura que insolente resolveu dar uma de valente batendo o seu cabo em quem não saísse da frente. A casa de João estava uma insanidade e ele desejou com muita vontade que tudo voltasse à tranquilidade. João está de olhos fechados e se abraça. Ninguém sabe se foi mágica sorte ou o resultado da luz do sol que entrou pela janela mas tudo voltou ao seu lugar a colher o sabonete e até a panela. O chinelo lembrou do que fez e ficou chocado. Prometeu não sair mais do chão onde deveria ter ficado. A colher de pau pediu desculpas à gata e não escondeu ter ficado zangada. O cinto do papai para o guarda-roupa voltou e chorou arrependido pela dor que causou. João sabe que casa é pra ser lar deve ser um lugar de proteção onde a gente descansa o coração. João sabe que casa não é só parede e teto casa deve ser espaço para sorriso e afeto. João jurou que sempre protegerá seu irmãozinho e que ele pode contar com o seu carinho. A mãe de pé está com o irmãozinho no colo abraçando e o pai sentado no chão abraça João. Os objetos não se mexem sozinhos ou melhor os objetos só se mexem sozinhos nos contos de fadas e livros de ficção. Na vida real é preciso que uma pessoa os faça entrar em ação. Se uma criança percebe que a própria casa está como a de João uma grande confusão é hora de pedir ajuda para alguém. Tem até um número para fazer isso que é o desquicendo. E assim fica combinado que ninguém merece ser maltratado e que os objetos devem ser usados somente para o que foram inventados. Só está permitido usar a vassoura para varrer o chão. Está decretado que seu cabo não serve para punição. com uma vassoura varre papéis brancos no chão. O cinto só vai segurar a calça perto do umbigo e está decidido que não será mais usado como forma de castigo. Duas mãos ajeitam um cinto azul e uma calça amarela. O chinelo deve sempre lembrar do seu lugar. Ele serve para proteger os pés pelos caminhos que resolvemos trilhar. e para deixar os dedos soltinhos quando chegamos em casa para descansar. Pés calçados em um chinelo azul de tiras cor-de-rosa. Está resolvido que as mãos não vão ferir nem bater e que vão aprender que foram feitas para acarinhar, cuidar e acolher. Uma personagem de blusa amarela acaricia o cabelo preto. E agora coloquei a Maria numa situação porque não tinha mostrado a impressão. Essa página mostra a casa do João toda organizada. A sala de chão amarelo tem a mesa, o sofá verde, a planta está de pé, o fogão azul, tem o armário. Aí no banheiro tem a parede de ladrilho na cor salmão, o chuveiro na cor azul, tem um outro quadrado em que tem a família deitada numa rede rosa com o fundo azul. Os quartos também de chão rosa, a cama com edredom verde, um armário branco e no outro quarto duas camas de solteiro e uma cômoda amarela. Tudo voltou. ao normal na casa de João. Essa foi a história do livro Confusão na Casa de João de Carolina Arcari com ilustrações de Bruna Lubambo publicado pela editora Kaki que está sendo lançado nesse momento e eu quero aproveitar agora então para convidar a Bruna que é ilustradora do livro para vir conversar com a gente enquanto a Bruna entra agora a Bruna vai entrar está tudo certo é quando a Bruna for sair que vai acontecer aqui por questões técnicas uma mudança vamos aguardar a Bruna chegar com a gente nesse momento a Fafá bebe um gole de água a tela a Fafá está em cima e embaixo ainda estamos na tela preta no centro está a intérprete de Libras que é a Tereza que usa a blusa caramelo e eu fiz um sinal agora pronto que era para a Bruna subir para a janelinha de cima para que as pessoas possam vê-la melhor e eu fui para a janelinha de baixo olá Bruna seja muito bem-vinda Olá Fafá boa noite pessoal estou muito feliz de estar aqui com todo mundo nessa live cheia de recursos amei ver as ilustrações sendo audiodescritas foi muito legal seja muito bem-vinda você quer fazer sua descrição então sou a Bruna Bruna Lubano sou ilustradora tenho 32 anos sou branca tenho uma franja também atrás de mim tem algumas ilustrações a maior parte das ilustrações são as ilustrações os originais do livro Confusão na Casa de João são originais feitos com tinta com recortes de papel colorido e com detalhes em lápis de cor são cores vibrantes azul laranja rosa amarelo e estão colados na minha parede branca é isso sou magra tenho rosto fino estou de moletom preto está frio aqui onde eu estou e estou também com a fitinha amarela do Disque Sem da Campanha da Proteção da editora Carlinha muito inclusive esqueci de colocar eu estou com as minhas fitinhas aqui na mesa esqueci de colocar no meu punho essa fitinha a gente vai contar sobre ela no final da live eu e a Carol mas a Bruna muito legal já está com a sua fitinha é uma fitinha que lembra um pouco aquelas fitinhas do Senhor do Bom Fim bom vamos lá então Bruna primeiro quero te dar parabéns você que está arrasando muito está ela assim lançando muitos livros hoje em dia só vejo assim tudo livro com Bruna Lubambo Bruna Lubambo ela foi finalista do prêmio Jabuti ano passado vamos valorizar aqui chique Bruna quero que você conte como é que foi fazer a ilustração desse livro que é um tema tão delicado fala sobre violência mas você trazer isso de uma forma que enfim ficou tão vibrante aí no livro como é que foi fazer esse trabalho então Fafá o pessoal aí está assistindo eu olhando olhando para trás assim para o processo todo eu acho que eu me guiei muito pelo próprio tom do texto da Carol que já propunha trazer certa ludicidade para tratar desse tema delicado então eu segui nessa linha também trazendo esse lúdico para as ilustrações mas também sem desviar do assunto sem esconder sem diminuir a seriedade do assunto mas também trazendo na própria técnica do recorte a composição as cores trazendo essa ludicidade também para tratar dessa temática séria e delicada outra coisa que eu acho que eu acabei usando também as ilustrações elas não são assim explícitas dessa situação de violência mas eu acredito que a partir da composição que a gente propõe dos elementos a gente traz esse sentimento da criança de não estar bem de não estar se sentindo bem independente do que ela está sofrendo ali eu vou você quer mostrar o original para ilustrar um pouquinho dessa minha fala está dando para ver no Instagram? acredito que sim para a audiodescrição gente aqui é uma ilustração de um original feito no tamanho de um papel A4 que é 30 centímetros por 21 tem um fundo em tinta azul e amarelo e recortes de papel colorido com detalhes em lápis no cantinho tem o João que está encolhido imprensado pela margem pela borda pela margem do livro pela margem do papel e as flores as flores estão murchas elas não estão bem também então está uma energia meio carregada não está muito não está um lugar muito apesar das cores estarem vivas a composição não está assim exatamente alegre então tem uma ambiguidade de certa forma uma lacuna entre as cores vibrantes mas o ambiente um pouco mais pesado então tem as flores murchas ele muito imprensadinho no cantinho os elementos prendendo ele também nesse cantinho da página então essa maneira de compor aqui a mesma coisa aí tem aquela imagem que ela descreveu dos dois irmãos embaixo da mesa eles estão embaixo da mesa apertadinhos então eu acho que com a composição dos elementos isso ajuda também e deixando mais claro essa situação de que eles estão passando e um outro ponto que eu acho que é legal a gente falar é que a ilustração ela pode propor também algumas algumas lacunas né então elas sugerem algumas algumas narrativas que não está explícito no texto mas que eu acho que o leitor na medida que ele for tendo maturidade para entender ou na medida que o mediador de leitura estiver bancando mediar essa discussão com aquelas crianças ou com uma criança ou com uma roda de leitura maior algumas temáticas podem ir sendo colocadas em pauta e sendo discutidas a partir da maturidade e também da condição da disponibilidade do mediador de tratar de alguns assuntos dele se sentir seguro de tratar então nem tudo está explícito mas tem várias várias deixas que podem sugerir algumas conversas tipo por exemplo Fafa inclusive uma coisa muito legal que a Maria Talita fez na audiodescrição quando a imagem do cinto quando fala ali o cinto se soltou das calças do papai ela fez essa descrição que o cinto ele parece uma cobra então ele está ali numa posição realmente de algo tem algo ali que sugere uma situação de apreensão de agressividade isso ela fez essa leitura ali que eu achei muito legal em alguns momentos a ilustração pode dar a entender que existia também uma relação de violência à mulher violência doméstica isso não está claro no texto não precisa ser abordado isso dependendo da leitura mas para um leitor mais maduro isso pode aparecer e dar a entender que a mãe poderia estar sofrendo algum tipo de violência que em algum momento talvez os pais tenham se separado e até olha eu já li esse livro imagina eu li quando estava surgindo ainda a Carol tinha me mandado o pdf e tudo e aí agora quando estava lendo agora que aí a Maria Thalita começou a fazer a audiodescrição da cena final que eu notei que na casa não está a família completa o pai não está na rede o pai não aparece nessa imagem final aparecem os dois meninos os irmãos e a mãe então tem bem isso tipo fica para o leitor a conclusão será que aconteceu alguma coisa com o pai como é que tudo voltou ao normal e eu acho isso muito legal porque realmente nem tudo precisa estar escrito você escreve com as imagens e deixa para o leitor tirar essas conclusões e aí por ser um tema delicado eu acho que a maturidade do leitor a disponibilidade do mediador de tratar alguns assuntos vai variar de acordo com o contexto e acho que da vivência de cada um também tem uma imagem aqui quando as coisas começam a voltar ao normal da mãe no quarto deitada sozinha na cama olha aí já estava uma super indicação gente eu não tinha agora que eu me liguei conversando sobre isso é a mãe sozinha na cama numa cama de casal que sugere que teria alguém que dormia ali do lado dela que provavelmente era esse pai que estava violentando tem uma imagem eu estou tentando estou folhando o livro para frente para trás aqui tentando achar uma imagem da cortina que aí era uma dúvida minha queria aproveitar para te perguntar aqui na live tem uma hora que a cortina amarela que está na janela ela me lembrou um pé foi proposital ou foi a minha visão cadê essa janela essa cortina que eu não estou achando não foi proposital não mas você também achou que ela ficou parecendo um pé ou foi qualquer parte eu estou tentando achar para quem não está conseguindo ver não pode ver para quem é cego e tem baixa visão eu estou folhando esse livro para frente para trás para trás e para frente e parece que achei 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 que é inclusive a imagem gente a imagem da capa olha tem a janela a parede azul talvez aqui na imagem que eu estou mostrando pela câmera não dê para ver talvez só ao vivo que note mas a cortina que sai ela está balançando como se tivesse um vento entrando pela casa tipo está passando um vendaval pela casa porque a cortina está balançando o lustre está balançando o gato a gente quase que consegue ouvir como se o gato estivesse se agarrando no lustre fazendo não tem isso eu tenho essa sensação e a cortina amarela que está balançando vendo aqui ao vivo ela faz uma, duas uma, duas três, quatro ela faz cinco ondinhas embaixo e essas cinco ondinhas elas tem assim bolinhas brancas como se fossem unhas em cada ondinha e vem umas linhas fazendo o movimento da cortina que parecem dedos quase eu fiquei pirando eu falei será que a Bruna queria dizer que está assim chegando com o pé na janela a coisa está feia foi uma coincidência viu Fafá é olha então tá tirou a minha dúvida uma coisa mas olha você pode dizer que você pensou posso vou dizer aquelas coisas que eu não vou ler e o autor fala não pensei nisso mas agora eu vou falar que pensei é é uma cortina bem agressiva bem agressiva pois é e como é que foi quando como é que você pensa assim nos recursos que você vai usar esse eu vou fazer com recorte esse eu vou fazer com cores porque as cores são bem vibrantes então você pensou nisso ou deixa eu tentar me expressar melhor porque existem muitas formas de você expressar uma narrativa pelas ilustrações você poderia ter usado de repente o tema já é tão difícil quero usar tons pálidos e no final quando tudo fica bem eu vou deixar mais forte mas não você teve essa você fez a escolha sozinha foi com a Carol ela já te indicou alguma coisa do que ela tinha na cabeça como é que vou fazer com recorte vou fazer só pintura como é que é esse teu processo criativo a coisa das cores de serem cores vibrantes foi essa ideia de trazer alguma coisa com mais energia para não ficar num certo contraponto mesmo para não ficar tudo muito escuro e fazer esse tom mais lúdico para o livro lúdico no sentido da brincadeira mesmo e aí eu fiquei imaginando que eu gosto muito dessas imagens da casa vista de cima uma planta como se fosse o mapa da casa os cômodos o mapa da casa e aí pensei nesses módulos de trabalhar com módulos porque eu poderia trabalhar com eles de cabeça para baixo no sentido de fazer uma bagunça mesmo uma confusão com esses com esses módulos eles podem se encaixar e alguma hora eu posso só trocar eles e colocar eles de cabeça para baixo igual tem nessa falsa guarda a falsa guarda são as primeiras páginas aqui ela não é uma guarda mesmo porque não é a capa dura mas tem essa padronagem que são vários para fazer uma audiodescrição rápida são vários quadradinhos retângulos que se encaixam em cada um deles é um cômodo da casa que tem algumas coisas ali acontecendo com cores diferentes e com os recortes em cima então de certa forma tem alguns que estão de cabeça para baixo outros estão de lado eles estão posicionados em lugares diferentes então veio essa ideia de brincar de mexer esses cômodos e de mexer os móveis dos cômodos aí eu pensei que se eu tivesse tudo recortadinho eu poderia só mexer os próprios recortes na hora que eu estava no processo criativo e talvez isso funcionasse legal assim e aí comecei a fazer com recorte achei que estava funcionando gostei do resultado que deu também se quando vocês forem ver assim o livro mais de perto vocês vão ver que ele não é assim super bem acabado então tem a marca do pincel tem assim a marca às vezes um pouco de de alguns errinhos algumas sujeirinhas do processo que eu fui deixando que eu achei legal de colocar e aí o processo com a Carol foi assim eu fiz os rascunhos aí a Carol aprovou depois a gente foi para os rascunhos é muito para a gente definir onde que vão ficar os elementos na página porque depois que parte para a finalização muda muito visualmente então depois que a gente finalizou que aí foi com tinta com recorte com lápis e tal aí mandei para a Carol aí foi legal isso porque teve um momento que a partir do que a Carol foi recebendo ela foi tendo outras ideias aí foi uma construção muito junto depois então a ponto do livro mudar a dimensão dele e criar texto novo e mudar texto mexer para lá mexer para cá e pedir para mexer nas ilustrações também algumas e criamos novas ilustrações também porque uma coisa que a Carol falou é um processo muito legal que a gente vai aprendendo muito também que para esse livro que tem essa temática tão importante delicada ele tem também uma em algum nível uma pegada muito importante informativa ele tem esses recursos literários mas ele tem uma importância informativa grande também então em alguma medida a ilustração precisava ancorar alguns pontos por exemplo deixar claro quais eram aqueles objetos que estavam sendo usados como objetos de violência então eu tinha que deixar claro o cinto o chinelo que são coisas importantes de destacar porque são objetos comuns que a criança poderia relacionar com coisas que ela estava vivenciando alguma coisa assim então a gente refiz algumas ilustrações a gente aumentou a dimensão do livro foi se empolgando depois ela vai falar mais disso e achei que ficou muito legal fico muito feliz com o resultado final do livro e ficou muito legal mesmo e eu acho bacana justamente para a gente mostrar que todo assunto pode ser e deve ser tratado com as crianças e né poxa um livro que consegue tratar de uma temática super difícil pesada mas de uma forma o texto com as rimas e tudo mais e a ilustração com essa vibração e toda muito legal Bruna quero que olhe que alguém cadê que livro lindo estou impressionada com a poesia das ilustrações e do texto ao tratar de um tema tão sério quem falou foi a leitura escrita na escola queria te repassar esse elogio quero te agradecer por estar aqui com a gente conversando dá parabéns sucesso para você você é muito talentosa super te admiro eu estou me achando muito chique aqui começando com a Fafá e nessa live super super com acessibilidade estou adorando estou adorando prazerão estar aqui fiquei muito feliz obrigada pelo convite Carol pessoal da rede não bate eduque e pela confiança também quando a Carol me passou o livro não me passa tanto tempo mas eu estava começando ainda estou começando ainda então foi um processo de aprendizado também que todo livro que a gente usa a gente aprende muito com o processo de criação valeu gente um beijo um beijo agora gente a gente por questões técnicas enquanto rola a mudança eu vou ficar em silêncio Fafá está com a boca cerrada as duas mãos embaixo do queixo enquanto a troca de convidadas ela sorri olhando para baixo muito bem acho que agora temos Carol e as intérpretes de novo com a gente posso voltar a falar muito bem Carol seja muito bem-vinda um prazer estar aqui com você novamente minha amiga Oi Fafá querida que emoção meu coraçãozinho aqui está batendo forte de ouvir a Bruna ouvir você e principalmente essa live muito incrível com audiodescrição com libras eu estou super emocionada e tinha que ser com você nesse momento meu deixa eu falar então que eu também estou tão emocionada que eu estou até meio atrapalhada aqui porque eu estou eu estou ao mesmo tempo que eu estou apresentando e fazendo eu estou com uma coisa de espectadora de olhando falando gente que incrível uma live dessas eu tenho que me segurar para não ficar assim cara que legal essa gente toda fazendo esse trabalho maravilhoso bom faça sua descrição por favor bom eu sou a Carolina Arcari mas adoro ser chamada de Carol eu tenho 39 anos eu sou bem branquinha quase transparente nas fotos que tem flash eu fico muito brancona e o meu cabelo é liso castanhos meus olhos são castanhos verdeados eu estou vestindo uma blusa que é preta cheia de estrelas coloridas para combinar com o livro que também é colorido eu estou usando duas correntinhas no pescoço que são prateadas e o meu fundo é um fundo de pedra é uma parede e só tem isso aqui no fundo está bem iluminado e a parede é bem bonita muito obrigada Carol a Carol então Carolina Arcari é a autora do livro Confusão na Casa de João ela é mestra em educação sexual ela é uma mulher muito maravilhosa é minha amiga é uma mulher muito engajada nas causas de proteção às crianças e com quem eu aprendo muito é sempre um prazer e uma honra e muito aprendizado quando eu converso com a Carol Carol vamos aproveitar só você pontuou aqui um comentário muito legal que a Patrícia Vangassi falou fico feliz por ter intérprete pois sou deficiente auditiva fico muito feliz de saber isso quem agilizou toda essa questão de acessibilidade foi a Márcia da Rede Não Bata Educa então muito obrigada estamos muito felizes com isso Carol conta como é que nasceu Confusão na Casa de João Puxa vida eu falei que essa live tinha que ser com o Fafá porque a Fafá podemos chamar de a segunda mãe acho que sim acho que Confusão na Casa do João foi feito com duas mães porque Fafá que me fez esse convite a Prefeitura de Curitiba pediu para Fafá ler algumas histórias bem quando começou a pandemia porque nós sabíamos que as crianças estavam em casa e que isso aumenta a vulnerabilidade em relação a violência porque as crianças elas têm outras instâncias para as quais elas podem pedir ajuda então quando uma criança vai para a escola quando ela vai na praça vai na casa dos colegas então ela tem uma rede de proteção e quando começou a pandemia nós todos estávamos em isolamento todos e todas estávamos em isolamento e aí essa problemática começou a ser levantada e as crianças que estão em casa a gente tem que lembrar que muitas das violências que são praticadas contra crianças e adolescentes são praticadas num ambiente intrafamiliar às vezes é o pai às vezes é o padrasto pode ser a mãe pode ser um irmão mais velho um primo mais velho então a prefeitura de Curitiba convidou a Fafá para ler essas histórias e nós tínhamos que construir histórias inéditas então a Fafá fez esse convite para mim e foi incrível porque eu tive que pensar em histórias é uma coisa que eu nunca tinha feito eu sempre escrevi com o meu tempo de escritora bom, deixa eu pensar num livro e quando esse livro fica pronto a gente publica então foi a primeira vez que eu fui desafiada olha Carol nós temos aí três semanas para sair essa história e tem que ter uma história que fale de prevenção de violência física prevenção de violência psicológica outra que não seja Pipo e Fifi o que também foi um desafio para falar de violência sexual prevenção de violência sexual e aí empolgada com esse trabalho e fazendo essas reuniões com o Fafá uma noite que estava muito frio em Curitiba eu estava na cozinha da casa dos meus pais e tentando pensar nessa história gente como é que eu vou escrever isso como é que eu vou atender esse pedido né e eu não posso contar com uma inspiração que venha sei lá mês que vem e aí surgiu de eu mexer nas coisas da cozinha eu estava comendo canjica Fafá e pegando e pegando coisa ali esquentando a panela eu falei e se acontecesse alguma coisa que esses objetos nessa história esquecessem seus lugares e começassem a rolar uma bagunça que talvez fosse uma forma da gente mostrar que muitos objetos né que não deveriam ser usados para punir para machucar acabam sendo utilizados em uma cultura como a nossa que naturaliza tanto a violência né Fafá então essa história rapidão desculpa por uma questão técnica vou precisar só dar uma pausa aqui para a gente conseguir chamar a outra intérprete eu acho que é a Thais que caiu a gente vai fazer uma pausa eu vou ficar em silêncio você também já que a gente vai vai sair a tela de Libras e eu vou sumir até que tudo volte coisa rápida vamos lá tá presente alguém escuta bem a intérprete a Caroline está na tela em cima e abaixo está a tela preta a Caroline está com a mão no queixo um sorriso olha em direção à câmera voltamos tudo certo agora teve a troca de intérprete obrigada pessoal pela compreensão Carol pode continuar bom então o livro nasce dessa proposta que foi a Fafá que fez nós somos amigas já desde Pipo e Fifi e foi uma grande alegria então por isso que eu falo que a Fafá foi a segunda mãe a proposta saiu dela confusão na casa de João não teria nascido se não fosse esse contexto né e aí nós temos a rede não bate duque que eu falo que são as madrinhas a Márcia e a Ana né porque é uma instituição que eu respeito muito eu acompanho o trabalho há muito tempo é uma instituição que atua no enfrentamento às violências contra a criança e principalmente investe em uma educação positiva e foi a Márcia da Rede Não Bate Edu que fez o prefácio né então a Márcia e a sua equipe também da Rede Não Bate Edu que leram deram as suas sugestões então Fafá quando você diz nossa eu tô aqui com essa cara né meio que de espectadora também eu que sou autora tô nessa também junto com você e eu acho maravilhoso a gente fazer uma live que ao mesmo tempo que a gente tá aqui conversando com o público contando o nosso processo a gente tá aprendendo umas com as outras então assim eu tô encantada com a audiodescrição e pensando gente eu não vou mais conseguir fazer nada sem audiodescrição daqui pra frente porque se a gente quer incluir todo mundo a gente tá falando de infâncias qualquer coisa que a gente apresenta aqui eu não vou mais conseguir fazer uma live eu não vou mais conseguir fazer um vídeo sem audiodescrição isso em libras né e já faz algum tempo Fafá também foi com você que a gente começou a fazer os vídeos com a tradução em libras né então eu tô aqui com essa cara também encantada aprendendo com você aprendendo com Bruna que tinha um monte de coisa no processo que eu não sabia e que eu fiquei encantada pensei gente foi assim que Bruna fez olha eu não tinha reparado que o cinto tá nesse formato que parece uma cobra então eu tô aprendendo com vocês tá aí a empolgação dessa live fico muito feliz que surgiu essa história que aquela história que até inteira era só pra ser um vídeo só um vídeo não um vídeo super importante virou um livro que ainda tá gerando essa conversa com acessibilidade e tudo fico super feliz de participar do processo todo Carol queria lembrar aqui o que eu falei no início da live pra quem entrou depois que toda criança e adolescente tem o direito de crescer e ser educado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e o que que isso quer dizer castigo físico é a ação pra disciplinar ou punir com o uso da força física que cause na criança ou no adolescente sofrimento físico mesmo que não tenha lesão que não fique machucado o tratamento cruel e degradante é aquele que humilha que ameaça gravemente ou que ridiculariza a criança ou o adolescente por isso que muita gente que por isso que na verdade o nome da lei que é lei Bernardo lei menino Bernardo ela é muito mais do que lei da palmada que é como ela é muito conhecida porque ela inclui outras coisas não apenas a agressão física então esse direito deve ser respeitado por todas as pessoas que convivem com crianças e adolescentes não importa se é pai parente professor agente público se é policial por exemplo seria um agente público se é um presidente ou quem quer que seja qualquer pessoa deve respeitar é direito da criança e do adolescente ser respeitado e aí por que que eu trouxe quis refalar refalar não quis falar sobre isso de novo porque eu queria te perguntar agora que mitos que a gente precisa desconstruir pra avançar na pauta de enfrentamento de maus tratos físicos na educação das crianças existem muitos mitos né o primeiro que a gente precisa destruir não sei se a gente pode falar destruir não afastar há um mito que tá por aí quais são os outros podemos falar eu esqueci eu acredito que começa assim com política viu Fafá né porque tem gente que fala assim ah não gosto muito de política mas a política ela influencia até no preço do nosso pãozinho aquele pãozinho que a gente vai né comprar de manhã no café então as vezes a gente tá com o pãozinho na mão e falando ah eu não gosto de política mas a política influenciou ali na moedinha que você acabou de trocar então a primeira coisa eu acho que a gente tem que entender que política é esse processo em que a gente pensa nas necessidades de todo mundo incluindo todo mundo essa capacidade da gente viver em sociedade pra que todos e todas tenham oportunidades né e que a gente tenha justiça social então é acho que é necessário sim a gente falar disso em quem que a gente vota começando por aí né se é um candidato como o nosso presidente que atacou tanto o estatuto da criança e do adolescente porque o estatuto faz criança e adolescente virarem vagabundo e não é nada disso né acho que a gente precisa começar por aí porque não adianta a gente ter um presidente como a gente tem agora no poder e ficar aqui pensando nossa mas o que será que a gente tem que fazer é um monte de coisa né então em quem a gente vota seja ali no âmbito municipal estadual né ou até como presidente vai fazer toda a diferença né se a gente realmente tá aqui e falando vamos lá juntos e juntas a gente vai enfrentar a violência sexual então acho que o primeiro mito hoje a gente tá tão acostumada a falar sobre combater a mulher de falar qualquer violência né gente estamos falando aqui principalmente do uso de maus tratos físicos né de qualquer violência física sexual psicológica negligência tá e uma coisa importante que a Fafá trouxe né sobre a lei da palmada porque muita gente realmente fala assim ah nossa agora a lei da palmada veio pra prender a família nossa que absurdo não a lei da palmada gente como foi chamada a gente vai chamar aqui de lei menino Bernardo né ela na verdade não foi criada pra criminalizar a família tanto que não tá escrito ali teve gente que deve ter pensado assim será que o pai do João foi preso né da história e é pra levantar essa questão nossa o cara foi preso mas gente a ideia da lei é na verdade dar um suporte pra família e pras crianças primeiro proteger as crianças e adolescentes e depois dar um suporte pra família porque olha só a gente vive em um país em que em muitos lugares Fafá o estado tá ausente você mesma falou que tem aquele ditado africano que é preciso uma aldeia inteira pra educar uma criança então como é que a gente vai esperar que uma mãe sozinha que já trabalha dois ou três turnos já tá morrendo de medo com a pandemia já tem um monte de coisa pra pensar às vezes tá ali com quatro filhos tá super sobrecarregada o estado não auxilia pra que aquela família tenha o mínimo de qualidade de vida a gente não quer ir lá e prender essa mãe não é isso que a sociedade tá falando se essa mãe tá dando umas palmadas aí vão prender essa mãe não é isso senão a lei não ia funcionar a ideia da legislação é falar assim bom primeiro a gente precisa saber que isso tá acontecendo dentro dessa casa então criança chora demais viu que a família bate você tá lá você é parente você é a tia e de repente o pai veio bateu na boca da criança porque ela falou uma coisa inadequada ou escapou um palavrão que acontece então se você percebe que a violência tá acontecendo nós como cidadãos e cidadãs nós temos que denunciar e a partir da denúncia ou notificação que o conselho tutelar vai ficar sabendo o que ele vai fazer sair prendendo todo mundo como muita gente pensou que o pai do João tá lá preso não a primeira coisa é atender essa família é chamar pra grupos pra conversar é ver se a mãe por exemplo não tá com depressão se o pai não tá com problema em relação ao alcoolismo e precisa de um atendimento então o conselho tutelar ele não vai lá com um monte de polícia sair prendendo a família primeiro vai prestar atenção no que tá acontecendo prestar atenção no que tá faltando pra aquela família encaminhar pra serviços de assistência social assim a família pode conversar com com psicólogos e psicólogas e é assim que a dinâmica familiar pode ficar mais saudável então o primeiro mito que a gente tem que desconstruir é de que a lei menino Bernardo é pra sair prendendo família pai e mãe primeira coisa não é essa a ideia a ideia é fazer com que a gente olhe e pense assim olha se é preciso uma aldeia inteira pra educar essa criança essa família não pode estar sozinha essa mãe não pode estar sozinha essa avó não pode estar sozinha com o neto tentando se virar com tudo a sociedade também tem esse dever o estado a família e a sociedade nós temos que ser essa aldeia seja a gente como vizinho você Fafá como tia eu Carol como tia também dos meus sobrinhos nós temos que ser essa aldeia então a lei menina né Carol de eu ser tia mesmo que eu não fosse tia ou mesmo sendo tia eu tenho o dever com qualquer criança eu como pessoa dessa sociedade eu tenho que estar atenta porque você falando agora eu lembrei daquele outro menino apareceu há alguns meses o caso dele um menino de 11 anos que ficou preso num barril em pé pelado por sei lá muitos dias semanas os vizinhos eles demoraram pra fazer essa essa denúncia e também teve uma questão enfim do conselho que demorou pra ver porque falavam que já acompanhavam a família e tudo mais aí tem várias questões envolvidas mas a gente como sociedade tem que estar atenta pra qualquer criança você tendo vínculo com aquela criança ou não é nosso dever porque depois é muito fácil todo mundo mostrar sua revolta por causa do menino Henrique foi morto que absurdo mas o que a gente tá fazendo você com talvez os possíveis Henris que estão à sua volta você tá atenta você tá olhando você tá cuidando e fazendo de repente uma denúncia ou se mostrando conversando com a criança você precisa de ajuda precisa de alguma coisa e aí é muito legal quando a Carol fala isso porque a lei ela não tá aí pra sair prendendo assim como fazer as denúncias num diz que sem não é pra denunciar e cara vão prender aquela família e primeiro que a denúncia e assim ai como é que eu vou me envolver a denúncia pode ser feita anonimamente e o que vai acontecer eles vão investigar se eles chegarem lá a denúncia assim suspeito que tem algo acontecendo ok eles vão lá investigar e falar não sua suspeita não tinha nada ou puxa essa suspeita realmente tinha alguma coisa né acho que é muito importante a gente pontuar isso que então não é só se a minha sobrinha minha filha o vizinho as crianças aqui a minha volta é qualquer criança né e adolescente eu acabo falando de criança mas é adolescente também perfeito Fafá então você já chegou no terceiro mito então o primeiro é a gente tomar cuidado com quem a gente tá votando né quem que tá aí tomando as decisões pela gente né o segundo é que a lei da palmada chegou pra sair prendendo família então desconstruímos esse mito não é pra isso que serve a lei do menino Bernardo certo e o terceiro mito é tem conexão com isso que você falou na nossa sociedade Fafá durante muito tempo quando acontecia violência contra a mulher e eu vivi isso você viveu isso né de se falar ah não em briga de marido e mulher não se mete a colher então quando se via e ainda acontece em muitos lugares de ver às vezes um casal que as pessoas detectam que devem ser ali né namorados companheiros enfim é das pessoas verem o homem agredir todo mundo falar ah não mas é uma briga de namorados ah não eu até ia ajudar mas é o marido dela como se os homens né tivessem as mulheres como suas propriedades então eu não vou meter a colher porque isso não é assunto meu e aí depois de tantos anos aí o movimento feminista que volta a tomar muita força principalmente mediada pelas redes sociais agora tá todo mundo começando a se ligar não violência doméstica não pode acontecer a gente mete a colher e é assunto meu também mesmo que eu não seja essa mulher mesmo que o marido seja ali o vizinho vou meter a colher e aí eu sempre faço esse trocadilho né que hoje a gente ainda tem esse mito que é o terceiro que a gente tem que desconstruir de que a família é dona das crianças né ah o pai e a mãe não eles que são pai e mãe eu não posso me meter se eles educam assim é batendo isso aí é coisa deles e aí eu faço esse trocadilho do mesmo jeito que a gente passou a falar ó em briga de marido e mulher a gente mete a colher eu faço esse trocadilho dizendo se a criança não está feliz é hora da gente meter o nariz né ai mas eu vou meter o nariz ali na casa do vizinho sim gente criança tá chorando é pandemia né mas eu não sei Carol e se ele tá com cólica como é que você vai saber e se na verdade não é cólica é um Henri você só vai saber disso gente não é você que tem que saber né não é você cidadão que tem que bater na porta e falar quero saber o que tá rolando aí não é isso né a tua função é liga pro Disque 100 pode ser de forma anônima pode deixar seu nome ou liga pro Conselho Tutelar né e avisa olha tô preocupada vocês não querem vir aqui vou dar o endereço pode ser que seja cólica mas e se não for vamos lá Conselho Tutelar ajudar e aí Fafá o que vai acontecer a gente falou isso numa live tua né quem acompanha aqui a Fafá sabe que é assim que a gente orienta não é que o Conselho Tutelar vai parar na porta ali né da tua rua do teu bairro da tua comunidade e sair levando todo mundo ó teve uma denúncia já vamos levar todo mundo porque vai que vai que essa criança tá apanhando na verdade vai ser feita uma visita o conselheiro a conselheira ou assistente social vai chegar na casa perguntar se tem alguma coisa faltando verificar né se o ambiente tá limpo se a mãe de repente não tá com uma depressão pós-parto ninguém tá sabendo e é por isso que o bebê tá chorando então a primeira providência gente quando a gente vive num país que liga muito a questão da justiça com vingança é normal é normal que a gente pense assim do mesmo jeito que muita gente pensou ai o pai do João foi preso né ou então se eu chamar o conselho tutelar vai prender todo mundo né a gente acha que isso é atendimento que isso é fazer alguma coisa agora quando a gente tem serviço gente que chega na casa da pessoa pra atender e verificar isso já é alguma coisa acontecendo ai Carol eu já denunciei não aconteceu nada se você acha que acontecer alguma coisa é só prender as pessoas então você precisa rever o teu conceito de atendimento porque quando uma visita é feita gente pelo conselheiro pelo assistente ou assistente social já é algo acontecendo já é um aviso da sociedade do estado de olha família você não tá sozinha né olha mãe tamo aqui o que você tá precisando então isso já é acontecer alguma coisa tá a gente pode até ir pra esse quarto mito tirar da cabeça que acontecer alguma coisa que fazer alguma coisa é só a prisão né não é gente tem um passo a passo tem atendimento verificação proteger aquela criança dar suporte pra mãe dar suporte pro pai ou pra avó ou pro tio que cuida daquela criança tem muitos caminhos tá e aí isso deixa a gente mais tranquila e tranquila Fafá pra fazer uma notificação né se você acha que tudo da cadeia que nossa vai bater aqui vai ser um forro e a criança ainda vai ficar sozinha gente tem gente que acha que se ligar pro desquicei a polícia vai levar os pais e ainda deixar a criança sozinha não é assim que funciona tá sempre vai um conselheiro se for necessário recolher esses adultos como no caso desse menino por exemplo que você citou Fafá que era colocado dentro de um barril né e ele ficava nu e era punido e passava por torturas então se uma criança é encontrada assim é lógico que as providências serão diferentes essa criança tem que ser levada imediatamente pro hospital né mas na maioria dos casos em que há suspeita né o que acontece é um atendimento e é pra isso que chegou essa legislação e aí vamos pro quinto mito aliás deixa eu só voltar pro terceiro que eu tava falando que os pais né ou a família não é proprietária da criança gente a gente tem que tirar é isso a gente tem que ir desconstruindo olha a gente não pode ser dono de pessoas ninguém é dono de pessoas mas Carol é meu filho veio da minha barriga pois é você é responsável né pelo desenvolvimento pelo crescimento pela alimentação pelo afeto mas nós não somos donos de seres humanos e não sendo só uma intervenção rapidinho no que você falou mas é meu filho veio da minha barriga pode ser seu filho que você adotou não veio da sua barriga é seu filho você adotou é sua responsabilidade também exatamente perfeito né então essa relação de que ah os pais são donos é a gente precisa é desconstruir e passar a ver a família o pai a mãe os dois pais as duas mães como responsáveis isso quer dizer que se você é responsável e não é dono não é tua propriedade isso quer dizer que a criança e o adolescente ou o adolescente são sujeitos sujeitos de direitos né então os direitos da criança e do adolescente pra se desenvolver num ambiente saudável com afeto com carinho tendo as suas necessidades atendidas vem antes né do do direito né que supostamente esse esse adulto acha de educar do jeito que quer tá então a primeira coisa que vem a gente tá falando desse assunto gente porque a gente tá falando de um direito das crianças e adolescentes um doce que é de crescer sem sem ter como forma de educação né ou de suposta educação o uso da violência dos maus tratos dos castigos físicos da tortura e foram quatro mitos que você falou tem mais algum tem um quinto vamos pensar já falamos dos adultos ah sim e tem a questão de falar não Carol mas veja só não é castigo físico é só uma palmadinha é um beliscão pra criança acordar então também existe esse mito Fafá de que a violência física só seria um crime ou só se encaixaria na legislação se ela deixasse marcas se deixasse lesão e você falou tanto no começo da live quanto agora no começo da nossa conversa você já foi muito didática quando a gente fala de castigos físicos são esses castigos em que a criança vai em que vai haver o uso da força porque bater na boca gente é isso é o uso do poder Carol mas foi de leve nem deixou marca do jeito que você tá falando parece que eu tô socando e fazendo sair sangue da boca do meu filho gente não é intensidade tá a lei não fala de intensidade olha se você socou aí não pode não mas foi uma beliscada é o significado disso é você usar a força é você usar a palmada é você usar né o esse contato pra educar ou supostamente educar então mesmo que não deixe lesão né mesmo que não cause dor veja em você que é adulto né que entende que ah eu já virei cada beliscada eu sou forte e tudo mais quando você usa desse abusa do seu poder e você dá a palmada isso já está dentro dessa legislação então a gente não pode fazer essa diferenciação né ah mas não doeu foi uma palmadinha por cima da fralda Carol só que você começa assim e depois o filho deixa de usar a fralda e depois aquela palmadinha que funcionava quando ele tinha três anos deixa de funcionar e aí os adultos vão usando cada vez mais força porque os adultos querem que tenha aquela mesma resposta da criança ficar com medo dela chorar dela acordar dela ficar coada né dela sair correndo dela ficar amedrontada que os adultos acham que isso é respeito mas isso é medo tá então isso nos leva também pra esse outro mito né de que o efeito da palmada seria na verdade educativo que o efeito da palmada é um efeito que mostra uma uma autoridade né na verdade a criança tem medo o que nos leva a mais um mito né que é um mito muito importante já vamos pra seis mitos sabe aquele discurso que fala assim Carol mas você tá vindo com esse blá 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 só que não vai dar limite é esse o mito não vai dar limite tem um outro antes tem um outro pra esse antes vamos na sua ordem que é aquele assim Carol eu tô ouvindo aqui tua live até gostei do livro Carol mas assim Carol eu apanhei e foi porque eu apanhei que eu sou uma pessoa boa honesta se meu pai não tivesse dado uns peteleco eu não sei onde eu estaria Fafá esse é um mitão hein esse é um mito que a gente precisa descobrir em muitos lugares em muitas discussões as pessoas elas balizam pela sua história e acham que aquilo deve funcionar pra todo mundo é e aí né que é aquela história única que acha que vai funcionar no Brasil e no mundo todo não mas eu conheço meu irmão também gente a gente quando vai avaliar quando a gente pensa assim vamos lá como sociedade o que que é bom pra criança quais são as legislações que vão proteger a gente não pega uma história eu sei que a tua história de vida é muito importante pra você mas quando a gente pensa em Brasil a gente tem que ver as histórias de vida de um monte de gente porque lembra o que que eu falei que era política política é essa habilidade que nós como sociedade temos que ter pra atender a necessidade de um monte de gente de todo mundo pra que todo mundo tenha oportunidade pra que todo mundo viva uma vida digna então como é que a gente vai fazer isso vai pegar a história do João não a gente vai pegar a história do João do Roberto a gente vai pegar uma população grande a gente vai pegar lá a população carcerária pra ver daqueles que que cometeram crime quantos deles apanharam porque essa é o argumento né Fafá eu sou honesto porque eu apanhei daí a gente a ciência pensa assim não então vamos lá vamos ver se realmente as pessoas que são honestas que não cometem crime que nunca foram presas se essas são as pessoas que apanharam e daí corrigiram o seu comportamento se isso fosse verdade a gente ia pegar a população carcerária e eles iam ter um histórico assim não minha mãe deixava fazer tudo nunca me bateu aí a gente ia falar nossa é verdade então hein quem comete crime nunca apanhou então nunca foi educado e quem é do bem quem é honesto quem não cometeu crime apanhou não então então vamos lá mas não é isso que acontece Fafá se a gente pega o histórico das pessoas que cometem crimes é a grande maioria tem a história de violência na nas suas vidas apanharam muito foram torturados e torturadas é são aquelas histórias em que a família deixou passar fome como forma de correção pessoas que foram amarradas no pé da cama para não não sair de casa é e tantas histórias que a gente vê até hoje nos noticiários né como forma de punição é acabam praticando todos esses maus tratos tá então as estatísticas mostram o que gente tem um monte de gente que é honesta bacana trabalhadora correta e que nunca apanhou na vida nunca apanhou levou beliscão o que que aconteceu com essas pessoas então né aí que vem isso que a pedagogia já descobriu a psicologia a pediatria tantas ciências já descobriram que crianças que crescem num ambiente de disciplina positiva em que não se usa palmada mas é pautada no diálogo são crianças que tem um desenvolvimento mais saudável tendem a não bater nos filhos também são pessoas mais pacíficas que resolvem os seus problemas quando adultos de forma pacífica também tá então as estatísticas estão aí pra nos mostrar quando a gente tá na dúvida a gente não pode ah mas olha o fulano também Carol não vai lá e vê um estudo que pegou lá milhares de pessoas só assim a gente consegue decidir o que que é melhor pra um grande número de pessoas tá então pessoas honestas que nunca elas também se desenvolveram dessa maneira sem apanhar tá ah Carol mas como é que eu vou fazer você tá dizendo aí pra liberar agora chega não vai dar limites né aí vem não vai dar limites onde essas crianças vão parar vão virar cidadãos vão virar tudo criminoso porque não vai chegar se não aprende em casa na vida vai aprender isso se não apanhar em casa vai apanhar lá na cadeia se não apanhar em casa é do policial que vai apanhar chegamos no sétimo mitão então que era esse que a Fafá tava trazendo pra gente né gente como é que a gente tem que tem que pensar nisso o que que a gente tem que desconstruir primeiro eu falei que a gente sempre tem que se se pautar na ciência então tá na dúvida veio uma fake news não mas tá aqui ó criança que apanha aqui tem um tem um histórico de uma grande pessoa que se deu bem na vida tá aqui falando que sempre apanhou e que se não fossem os pais dela não tinha não tinha sido correto na vida então primeiro essas histórias únicas elas não refletem essa essa totalidade tá é e aí pra gente ô Fafá tô aqui viajei legal aqui qual que era o sétimo mesmo de que não dá limite se você né ah mas daí você vai só pela base da conversa essa coisa de disciplina positiva você não vai dar limite a gente vai ficar conversando com a criança então gente quando a gente fala assim olha não precisa bater pra educar a criança tem outras formas a gente não tá dizendo assim galera tá tudo liberado se a criança não quiser fazer dever de casa libera a criança tem que ser feliz deixa ela ser o que ela quiser ou então ah se a criança não cumpriu o horário não tomou banho né não foi legal com o irmão xingou o vizinho é pra fazer o que Carol se não é pra bater é pra liberar e falar que bonito que você fez não gente é aquilo que eu sempre explico olha quando a gente fala que bater não é legal que isso traz prejuízo pro desenvolvimento da criança a gente não tá falando pra você ir lá pro outro extremo libera tudo galera libera tudo deixa a criança fazer o que quiser deixa ela mandar deixa ela ser mal educada não é isso a gente tem que encontrar isso aqui ó o meio termo tá o meio termo o que que é o equilíbrio é falar assim olha se a criança fizer alguma coisa e a criança gente ela tá experimentando o mundo ela tá aprendendo regras então a primeira coisa pra funcionar uma disciplina positiva é as suas expectativas elas tem que estar de acordo com o desenvolvimento da criança se uma criança de dois anos tá brincando e ela esbarra na estante e quebra o vaso e a gente fica brava com a criança e tem muito adulto que bate será que o problema tá na criança de dois anos ou tá no adulto que não conseguiu prever né que uma criança tá aprendendo a se movimentar gente ela ainda tá desenvolvendo a coordenação motora então se ela esbarrar na estante e quebrar o vaso claro pode ser um vaso que você adora mas não foi intencional a criança fez isso porque ela tá aprendendo então se você tem uma expectativa que não tá de acordo com o desenvolvimento da criança e se irritar toda vez o problema não tá na criança primeira coisa que você tem que saber é poxa o que uma criança nessa idade faz será que eu não posso guardar esse vaso vamos guardar quando a criança tiver ali com três anos e meio quatro anos e ela já souber eu já tiver explicado aí eu posso colocar os enfeites aqui de volta enquanto isso vamos criar um ambiente seguro aí não tem estresse dentro de casa né Fafá a criança vai ficar de boa não vai quebrar nada coloca ali vai ser o bichinho da criança tem uma garrafa pet criança adora garrafa pet quando você bota purpurina dentro e ficar brincando pronto ao invés do vaso vai ser uma garrafa pet com purpurina vai ser a decoração da casa e aí quando a criança crescer depois vocês vão redecorar e ficar muito lindo e você vai explicar olha tá vendo agora esse vaso é diferente da garrafa pet então a garrafa pet se caísse no chão não ia quebrar esse aqui ó bate comigo pra você ver aí a criança vai ouvir ali ó ah tá vendo que faz um barulho diferente então se você vier na sala e correr na sala e esbarrar vai quebrar o vaso e esse vaso é importante pra mim veja não bateu na criança corrigiu as suas expectativas tá Carol mas o meu filho tem 12 anos e ele quebrou o vaso ele já sabia né Carol é com intenção e com intenção Carol tá e aí isso justifica você sair batendo na criança o que que você pode fazer com essa criança de 12 anos pensa primeiro você avisou antes que você gosta desse vaso que não é pra correr avisei Carol eu avisei tá então vamos pensar a tua família tem que funcionar assim gente na vida as coisas funcionam com consequência se você não vai no emprego teu chefe vai sei lá mandar uma advertência ligar pra tua casa falar ó não dá se você não tem uma declaração ali que foi no médico não dá pra você ficar faltando isso tem consequência pode ser que você perca o emprego qual que é a consequência que você vai dar pra criança a criança não pode ter uma coisa que ela gosta muito se ela não cumprir as regras e essas coisas não podem envolver necessidades básicas tá gente não pode envolver tirar comida não pode envolver tirar banho quente necessidade básica conforto né pra criança viver bem ter qualidade de vida lá dentro da sua casa isso aí já é garantia ok o que você vai pensar ai Carol meu filho de 12 anos não sai do joguinho do celular aí as vezes ele usa pede lá às 7 da noite ele fala mãe posso jogar e aí eu dou o celular pra ele jogar enquanto o pai dele faz a janta e eu tô aqui resolvendo minhas coisas do trabalho ótimo você encontrou uma coisa que é muito importante pra ele então você vai configurar as regras assim filho ó você tem que fazer a tarefa tá antes das 6 só que se você não fizer cara aí não vai ter internet tá não vai ter jogo aí o celular vai ficar comigo você não vai ter acesso só que se você não cumprir gente as crianças elas vão testando essas regras então assim falou uma vez você tem que cumprir porque se você fica flexibilizando ah não mas semana passada minha mãe falou também que eu não ia usar no fim ela tava cansada deu o celular e eu usei se eu não fizer tarefa de novo vai ser qualquer coisa gente a criança ela só vai entender se você organizar e você cumprir pode ser internet pode ser celular pode ser uma visita quando a gente não tá na pandemia é uma criança que pega a bike e vai na casa do amigo ali que fica na outra rua faz isso todo final de tarde ou a menina que vai jogar futebol adora jogar futebol ali na praça na frente de casa beleza então se é isso que eles e elas gostam as regras tem que ser construídas mostrando pra criança que quando você cumpre horário quando você cumpre seus deveres que seja na escola guardou a roupa colocou a toalhinha ali pra secar pra ela não ficar mofando em cima da cama poxa que legal então ela pode usufruir da internet vocês vão assistir um filme que é o combinado da família pra se divertir vocês vão passear e tomar um açaí vão pra feirinha tomar um sorvete tudo isso é muito legal quando tudo funciona na casa agora criança descobriu regras gente tem que ser regras plausíveis tem que ser regras que estão ao alcance da criança tá que tem a ver com a idade dela o que você fala você promete ah se não acontecer isso a consequência tem que ser algo que você consiga fazer porque se não é bem isso vai cair dentro dessa ah mas não vai porque a minha mãe não tem como me proibir de fazer isso é exato boa isso nos leva quer falar eu ia falar que essas regras são muito importantes e esses limites porque isso também dá uma segurança pra criança né a segurança da rotina de que ela tem o adulto que dá um limite ele também é uma forma da criança entender que tem um cuidado por ela que tem um amor que tem o cuidado então às vezes ela tá até testando pra ver deixa eu ver até onde vai me deixar me dê limite parece criança que tá implorando pra que dêem o limite mas o limite não é me dê um sabe é me dê limites com carinho com amor com afeto com respeito com gentileza considerando o indivíduo que eu sou independente da idade ou quantos meses tenha né Exatamente vai uma coisa muito importante né o ideal é que vocês aproveitem lá faz um dia uma macarronada gostosa lá num jantar não sei o que a família gosta de comer vamos imaginar uma macarronada cheia de queijo gostoso ou o momento que vocês chegam tá todo mundo relaxando em casa liga a TV ou tá todo mundo sentado na sala aí faz uma reunião digamos que você tá assistindo aqui pensou puxa acho que eu quero mudar minha dinâmica familiar acho que eu quero tentar essa mudança aí que que tá rolando nessa live reúne todo mundo e tenta construir essas regras juntos tá porque não vai adiantar de repente do nada você chega lá fulano você não fez tarefa Fafá falou pra eu tirar aí a tua tua internet não vai ter a Fafá não a Carol ela ela eu tô botando como em você amiga a Carol e a Fafá falaram eu assisti uma live aí me passa aí teu celular poxa a criança nem foi avisada então assim essas regras se puder pede pra criança desenhar bota todo mundo da casa pra desenhar as regras se a criança não é alfabetizada né e vai ficar mais fácil ela visualizar pela imagem né então faz a criança desenhar vamos desenhar aqui que às 6 horas da tarde a tarefa tem que estar pronta pra daí todo mundo tá livre poder tomar banho vamos combinar assim vamos então pronto desenha pega um giz de cera faz todo mundo lá e cola isso na geladeira coloca isso ali numa parede que todo mundo possa ver e aí tem que combinar com as crianças olha gente se isso não for cumprido não tem internet tá se isso não for cumprido não vai rolar futebol o futebol ele só pode acontecer depois de vocês sei lá tomarem banho depois que vocês guardarem aqui as meias de vocês depois que vocês guardarem o tênis quando voltarem da escola aí a criança tem uma só falando aqui os comentários que estão surgindo a Márcia da rede não bate eduque falou de fazer esses combinados e combinar as regras em família e a Sheila tá contando aqui nós fizemos uma reunião aqui em casa e estipulamos as nossas regras e foi muito legal então é bem isso que você tá falando mas os adultos também tem que cumprir os combinados pra dar o exemplo justamente é Sheila foi maravilhoso o que você trouxe viu Sheila porque assim Fafá a dinâmica familiar ela também depende muito de como as crianças observam os adultos né então se você é incoerente se você fica ali vai comer sim esse brócolis vai comer o brócolis vai vai comer o brócolis não vai sair daqui enquanto não comeu brócolis mas não tem brócolis ali no prato dos pais é claro que cada um vai desenvolvendo a sua preferência alimentar o que gosta ou não gosta mas quando as coisas estão muito incoerentes ou seja você pede uma coisa pra criança e você faz algo totalmente diferente a criança ela também começa a flexibilizar né então o exemplo dos pais no dia a dia de uma certa organização de uma certa disciplina de é hora da gente conversar e na hora da janta ou do almoço a gente vai deixar o celular do lado então vamos todos e todas cumprir isso a criança também vai sentir segurança vai sentir que o afeto e a atenção tá vindo pra ela vai perceber que existe uma organização naquela casa olha a mãe cumpre o que ela falou o pai cumpre o que prometeu a vovó realmente tava falando sério e quando a gente pode ensinar os nossos filhos as crianças que tão em casa pelo exemplo é melhor ainda né Fafá a nossa o nosso discurso ele precisa tá alinhado com a nossa ação né então o que a gente diz a maneira como a gente deseja que seja essa dinâmica familiar se a gente quer que a casa seja um lugar tranquilo como o próprio João ali fala né um lugar pra descansar o corpo e o coração a casa deveria ser isso e pra muitas crianças e muitas famílias não é então pra transformar é preciso sim um esforço né de todos e todas mas foi muito legal a Sheila contando que pra ela funcionou e Fafá é isso sabe isso eu não aprendi eu não tenho filhos Fafá então às vezes as pessoas falam assim ah mas a Carol tá dizendo mas ela ia ver como é difícil se ela tivesse os filhos dela ela tá contando mas ah é muito fácil né porque ela só tem a Rola lá que é uma cachorrinha ela não tem criança em casa gente isso que eu tô falando pra vocês na verdade eu aprendi com as famílias lá do projeto escola de ser foram as mães e os pais e olha eu conheci crianças Fafá acho que eu falei isso na última live pra você que eu nunca vou esquecer desses alunos que eu mantei o contato até hoje que é um menino e uma menina que na época que chegaram no projeto eles tinham ela tinha oito e o menino tinha nove anos e meio e eles chegaram com marcas marcas nos braços no pescoço a mãe e o pai batiam com mangueira batiam com cabo de vassoura então eles estavam sempre marcados e eram pais muito legais assim eram pais afetuosos que abraçavam os filhos e que na hora de corrigir eles provocavam dor eles usavam cinta eles deixavam marca então assim uma pessoa que faz isso gente não é uma pessoa criminosa ruim o que que essa família precisou Fafá primeiro um grupo que foi criado lá na escola de ser pelos próprios pais e mães né pelas famílias é e eles foram aprendendo então quando esses pais chegaram lá né o pai e a mãe chegaram lá nesse grupo eles falaram que era assim que funcionava que já tinha tentado de tudo e aí outras mães falaram olha sabe o que que eu fiz eu fiz tal coisa eu lembro que minha mãe contou que pro filho quando voltava do futebol ele deixava sempre o sapato muito sujo o tênis sujo e era sempre ela que lavava pra ele ir pra escola com o tênis minimamente limpo e ela falava filho você tem que limpar filho você tem que limpar aí um dia ela pegou só um pé do tênis e limpou só um e deixou o outro sujo e aí de manhã o menino ficou morrendo de vergonha de 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 usar um tênis branquinho e o outro todo lamassado ele foi lá e limpou e ele aprendeu a limpar então tinha coisas engraçadas tinha coisas emocionantes tinha coisas dolorosas de pais homens que sempre apanharam e achavam que era assim que era o único jeito de mães que tinham apanhado também e achavam que era assim que não tinha outro jeito e ali eles foram testando foram testando e depois de um ano e meio mais ou menos Fafá era muito lindo ver essa mãe contando para as famílias como ela tinha feito esse esforço e como ela se sentia se sentia uma boa mãe não sentia mais toda aquela culpa que depois que ela descarregava Fafá aquela raiva que ela ficava na hora ela se sentia culpada chorava aí tentava se explicar ela ia na igreja ela se confessava isso trazia uma culpa enorme e essa família a gente acompanhou porque as crianças entraram no projeto passaram 10 anos com a gente então assim quando a Carol fala gente conheci tanto famílias que eu conversei na escola particular lá no centro de São Paulo quanto famílias lá no interior de Goiás com dificuldades financeiras e que não é porque tinha dificuldade que não se propôs a fazer isso então foram essas famílias que me ensinaram que isso é possível mas você precisa fazer esforço Carol olha a hora nove horas da noite e a gente ainda tinha um monte de coisa pra falar então eu quero só pontuar uma coisa é porque a gente tem que acabar a live não podemos nos estender muito mas eu quero só falar uma coisa bem importante que queria ter tido mais tempo pra falar mas enfim que essas agressões sejam violências físicas ou apenas como é que fala psicológicas elas também refletem depois ao longo de toda a vida dessa criança que vai se tornar um adolescente que vai se tornar um adulto então uma acabou a live não fechou meu instagram tá tudo certo né tá essa criança que é violentada em casa que sofre qualquer tipo de violência mesmo que seja mas que levou um tapa na bunda um tapinha do pai se for uma menina vai crescer vai se tornar uma mulher o que que ela tá entendendo a pessoa que me ama ela pode me bater ela tá é e aí ela vai aceitar ser violentada nas suas relações e eu tô falando aqui às vezes se ela for casada mas às vezes vai ser por um amigo qualquer que seja a relação porque ela entende que o corpo dela tudo bem a pessoa que mais devia cuidar dela e zelar pelo bem trata dessa maneira então de que forma que você também ao ser violento com seus filhos em casa de que maneira essa pessoa depois vai crescer e vai ser no mundo e outra de que como que você quer dizer pensando aqui em autoproteção falar pro seu filho ou pra sua filha que ninguém pode tocar nele nas partes íntimas que não pode deixar que batam que agridam que o amiguinho da escola não pode bater se você bate se você faz violências crueldades ou enfim estão me faltando as palavras aqui então eu só queria reforçar isso acho que depois a gente tinha que fazer uma live pra falar ir direto nesse assunto mas a gente não pode se estender muito mais então eu só queria reforçar isso e Carol acho que agora a gente tem que falar da fitinha não é? é exatamente Fafá fantástico o que você falou estamos olha não falei isso na audiodescrição mas vou falar agora que eu estou usando duas fitinhas uma cor de rosa outra amarela então elas são coloridas que são muito parecidas com as fitinhas de Senhor do Bom Fim que é uma fitinha muito conhecida aqui no Brasil muita gente usa tanto pra fazer pedidos tem muitas religiões também que acabaram na verdade ela nasce a fitinha de Senhor do Bom Fim nasce de um contexto religioso mas depois acabou virando um símbolo nacional cultural e hoje independe da religião as pessoas utilizam então as minhas fitinhas estão amarradas essas fitinhas tem símbolos tá? está escrito fitinha da proteção e a gente vai falar quais são esses símbolos tá? tanto pra quem está aí usufruindo da da audiodescrição quanto pra quem está curioso sobre o que significa essa fitinha da proteção e Fafá eu também estou com as minhas fitinhas aqui eu estou com a fitinha amarela a verde a lilás e a rosa todas no meu punho amarradas aqui tá bem colorido meu punho com as fitinhas e eu achei lindo que a Bruna também estava isso não foi combinado a gente mandou as fitinhas pra ela junto com os livros e eu achei lindo a Bruna usando então Bruna fiquei super feliz viu? e Fafá é muito diferente quando uma ilustradora como aconteceu com a Bruna ela mergulha no projeto é sobre isso sabe? olhar a Bruna e ela estar com a fitinha isso mostra assim poxa, olha na equipe da Kaki as pessoas mergulham elas se envolvem porque mais do que fazer ilustração a Bruna ela viajou na história e a gente aprendeu uma com a outra foi isso que ela ela tá mandando corações aqui nos comentários obrigada Bruna então vamos lá já que a gente a Fafá falou justamente disso né? tem muita criança gente quando a gente fala de uma educação positiva uma educação não violenta a gente tá propondo isso pensando nos direitos das crianças e adolescentes de hoje né? porque elas têm direitos hoje independente né? desse impacto no futuro a gente tem que garantir que esses direitos sejam cumpridos agora no presente é a criança com 2 anos é a adolescente com 13 anos então quando a gente fala de direitos a gente tá falando do hoje tá? e claro que Fafá pontuou muito bem que uma educação violenta ela tem ela tem consequências também no futuro além de acontecer no presente uma das coisas é que a criança que apanha e sofre violência sexual por exemplo ela tende a não contar as crianças que apanham elas guardam mais o segredo então imagine uma criança que tá sofrendo violência sexual e tô trazendo a violência sexual porque as pessoas se preocupam bastante né Fafá? com a autoproteção quando é violência sexual mas quando é autoproteção é violência física ninguém fala e a gente tem que falar de todas as violências tá? então a criança que apanha ela tende a buscar menos ajuda e a se calar mais então a gente já deu aí todos os motivos pra vocês se tá acontecendo em casa se tá acontecendo ali na tua família primeiro repensar essa dinâmica familiar e se tá acontecendo perto de você se conhecendo a criança ou não é hora de denunciar e se a criança não tem um adulto protetivo em casa a gente fez essa campanha que a Fafá tá desde o começo com a gente a Samara também eu estou agora mostrando uma fitinha roxa uma fitinha da proteção aberta ela não está no meu punho então eu estou abrindo pra que todos e todas possam perceber o que que tem essa fitinha a Fafá também está mostrando a fitinha dela aberta cor de rosa tá com todos os símbolos que a gente vai já vai explicar gente crianças e adolescentes têm direitos o ideal é que os próprios adultos da convivência da criança ajudem essa criança se ela está tendo os direitos violados certo mas muitas vezes isso não acontece pode ser que a violência física ou psicológica ou a negligência ou a violência sexual esteja acontecendo dentro da própria casa então como é que uma criança pode pedir ajuda se os adultos protetivos estão omissos não estão à disposição ou se os próprios adultos estão cometendo a violência a criança gente a gente precisa ensinar a criança a buscar ajuda uma dessas formas é pelo Disque 100 Fafá quer contar? aqui o que que acontece a criança se ela precisar de ajuda ela pode pedir para um adulto ajudá-la mas se ela não tiver o adulto ela vai ter a fitinha vai olhar para a fitinha e na fitinha tem ali um símbolo de teclado de celular e uma mãozinha como se estivesse discando e aí ao lado tem o número 100 100 que é para lembrá-la que opa preciso de ajuda vou discar para o Disque 100 no que ela liga para o Disque 100 a Carol conseguiu um ano batalhando e mudou o menu do Ministério da Mulher da Família e do que mais direito humano porque antes você ligava ia caindo era uma complicação se uma criança tentasse ligar para o Disque 100 ela nunca ia conseguir a ajuda então agora a primeira coisa que fala é se você é criança ou adolescente e precisa de ajuda Disque 0 e a criança vai lá e diz que é o 0 e vai cair direto para falar com um adulto de confiança que pode ajudá-la é o primeiro e aí eu quero aqui salientar que a Carol que percebeu isso e ligou lá e falou e teve reuniões com todo mundo e conseguiu mudar Carol essa pessoa é fantástica a Carolina está aqui com a gente obrigada lembrando que isso foi avisado por Fafá no começo da pandemia então aqui mulher é tudo junto e misturado viu e aí aqui eu estou ainda mostrando a fitinha da proteção esticada tá e Fafá também está mostrando a Fafá está sinalizando ali aquele símbolo que é um crachazinho a gente precisa ensinar para a criança gente que quando ela ligar para o Disque 100 o atendente ou a atendente vai pedir o nome dela e ela precisa saber o nome completo isso parece muito óbvio gente mas tem criança que não sabe o nome completo né tem muita criança no Brasil que é chamada sempre de João de Bruna né de Josefina é ou de Lili e aí quando precisa de ajuda qual que é teu nome Lili mas Lili de que não sei Lili de que então gente pode parecer muito óbvio mas a gente que já esteve aí nesse mundão de sul a norte de norte a sul de leste a oeste tem criança que não tem essas informações básicas gente então todo adulto que tiver essa fitinha da proteção que a gente já vai explicar também como acessar como é que a gente pode distribuir ensinar pra criança liga pro Disque 100 o crachazinho pra lembrar o nome completo o bolinho ó estou mostrando aqui um símbolo que é um bolinho com uma vela um bolo de comer como se fosse um bolo de aniversário pra criança lembrar da data de nascimento ou da idade tá que vai ser necessário também pra criança fazer a denúncia aqui nós temos uma casinha e um lápis que são os os a Carol tá falando aqui é sempre do lado tá gente a fitinha tem escrito assim fitinha da proteção e ao lado do escrito fitinha da proteção vão tendo esses símbolos um ao lado do outro só pensando em quem não não né os cegos aqui 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 aonde aqui ao lado isso aí então são os símbolos que estão aqui um ao lado do outro tá então começa o símbolo do Disque 100 ao lado tá o crachazinho pra criança lembrar do nome ao lado está o bolo com a velinha que é pra lembrar do aniversário ao lado está a casinha e o lápis é onde terminam esses símbolos e aí volta a fitinha da proteção a casinha e o lápis é pra criança lembrar ou do endereço ou do nome da escola por que que tem essas duas opções? porque tem muita família que se muda bastante principalmente agora nessa época de pandemia em que ficou difícil pagar o aluguel muitas famílias mudaram três, quatro vezes de endereço então pra criança lembrar nossa, mas qual que era o nome da minha rua? né era rua falando de tal jornalista não sei o que princesa Isabel não sei então pode falar o nome da escola que muitas vezes como a criança escreve todo dia ou a professora fala todo dia é mais fácil de lembrar tá como que a gente consegue essa fitinha Fafá estou agora aqui pegando a ponta da fitinha e jogando no meu olho aqui todo alegre né pra fazer uma festa com as fitinhas vai lá Fafá como que consegue essas fitinhas? pois bem pode entrar lá quem que teve ideia dessa fitinha? Carolina Ercari que está aqui com a gente e aí ela disponibilizou o site dela da editora Kaki então você entra lá em editorakaki.com.br e vai ter lá pá na entrada do site uma foto das fitinhas no meu punho inclusive e aí você clica lá e vai ter todo o embasamento do projeto vai estar explicando como é que funciona e ela disponibilizou gratuitamente o arquivo pra que as pessoas baixem esse arquivo levem na gráfica e a gráfica imprima para você sair distribuindo as fitinhas para as crianças mas pera lá tudo bem é de graça mas eu vou ter que levar quem que vai pagar para levar na gráfica você pode ir lá falar no conselho tutelar da sua cidade na secretaria do que mesmo secretaria da saúde Carol da saúde educação promoção social pode ir na promotoria tem várias cidades que já estão fazendo gente isso aqui aqui está escrito Kaki eu estou mostrando a fitinha para vocês e vocês viram que além de estar escrito na fita fitinha da proteção e os símbolos tem também a logomarca da editora Kaki essa logomarca não precisa ficar tem muitas prefeituras que estão colocando a logomarca nesse local aqui que fica do lado do título da fitinha pode colocar é uma empresa uma empresa bem legal aí da cidade de vocês que ficou animada para distribuir até porque é muito barato gente a fitinha é muito barata pode colocar o símbolo da empresa o importante é não mudar essa arte que é para ser um símbolo nacional e aí a gente já tem Rio Largo fazendo Tracena já tem um monte de município que aí são os agentes de saúde que estão distribuindo agora na fase de pandemia Fafá então algumas cidades são os conselheiros e conselheiras tutelares cada cidade está se mobilizando e os adultos estão usando também o importante é que esteja sempre aqui e a criança queira colecionar quando terminar a pandemia a ideia é que no conselho tutelar as crianças possam ir buscar por que no conselho tutelar Carol? porque nós adultos a gente prestou um enorme desserviço porque a gente ficou um tempão falando para a criança assim é se você não tomar banho eu vou chamar o conselho tutelar para te recolher olha menino se você repetir de ano aí eu vou pedir para o conselho te recolher porque eu não dou mais conta e aí gente a criança e adolescente tem medo de conselho tutelar quando na verdade o conselho tutelar é para garantir os direitos da criança e do adolescente é para conseguir vaga é para proteger a criança é para encaminhar para psicóloga e psicóloga é para ver se está faltando alguma coisa conselho tutelar é para garantir direito não é para sair prendendo criança então se você falava isso como adulto gente tira isso do teu repertório Carol falei essa semana tá então ó tá é uma outra vida vamos fazer antes a LDL antes da live depois da live né Fafá isso então só para lembrar o site é editorakaqui.com.br lá tem todas as informações vocês vão atrás aí na prefeitura de onde vocês moram insistam peçam queremos as fitinhas distribuindo nas escolas vamos fazer isso aí porque precisa no meu canal amanhã domingo vai entrar o vídeo explicando como é que funciona a fitinha bem bonitinho no site da editorakaqui já tem o vídeo também Carol tem tem o vídeo lá também quando a pessoa desculpe tem que entrar lá no banner vai ver bem grandão fitinha da proteção lá tem a explicação do projeto tem o arquivo para baixar tem o teu vídeo vamos colocar essa semana o vídeo também da Samara contando como é que as crianças podem usar no cabelo na escola tudo na bolsinha na mochila gente é bem legal para sempre lembrando que é para ser distribuição gratuita não deve ser vendido se falarem assim quer comprar a fitinha da proteção não é para vender é para ser distribuição gratuita tá bom editorakaqui.com.br vai ficar gravada essa live a hora que acabar aqui por questões técnicas de transmissão não vai disponibilizar direto no IGTV mas vai ficar salva e eu vou colocar vou transmitir depois vai ficar lá no meu canal acredito que na rede não bata eduque também vai ficar disponível então não vai ficar assim que terminar mas ela vai ficar depois tá bom a Flávia que estava perguntando Carol uma pergunta muito importante que foi feita aqui alguém perguntou como buscar ajuda diz que sempre isso diz que sempre ainda mais em época de pandemia tá é o melhor caminho vocês podem buscar ajuda em tempos que não são pandêmicos no conselho tutelar você pode conversar gente tá na dúvida você não precisa não é obrigado a denunciar só porque ligou então liga no conselho tem muitos conselhos já no Brasil que tem um WhatsApp gente vai lá olha tô com uma dúvida tá tô com uma dúvida tem uma criança chorando eu vi uma criança com hematomas o que que eu faço tira dúvida tanto pelo diz que sem quanto pelo conselho tutelar busca ajuda agora em fase de pandemia principalmente por esses canais mas fora isso gente profissional de saúde tá habilitado a identificar e te ajudar com isso a própria escola da criança não quer fazer isso sozinha Carol olha né é minha filha tô com medo digamos que é o padrasto o pai da criança não sei que tá cometendo uma violência faz tua aldeia o que que é essa aldeia um parente que que você confia que pode tá junto é tua mãe é tua irmã é a tua melhor amiga faz a tua aldeia e aí alguém da rede de proteção também pode ser tua aldeia vai na escola conversa com a coordenadora vai até o conselho tutelar você confia muito num agente de saúde pode ser um agente de saúde também ou um agente de saúde que vai te ajudar super confia na médica que você vai no postinho pede ajuda pra médica tá os canais de denúncia pra você diretamente relatar o que tá acontecendo e o órgão tomar as providências diz que sem conselho tutelar que pode ser feito tanto de forma anônima quanto você dando as tuas tá as tuas informações gente quando você liga pro Disque 100 o Disque 100 te dá um número de protocolo você pode ligar de novo depois de 72 horas pra saber se as providências foram tomadas tá então esses são os caminhos agora isso é assunto de todos e todas nós tá bom se a criança não está tendo uma infância feliz é hora de meter o nariz tá bom arrasou quero agradecer aqui a oportunidade dessa conversa quero agradecer a Rede Não Bate Eduque por ter me chamado aí pra participar Carol também que fez essa ponte agradecer a Bruna que esteve aqui com a gente Bruna Lubambo ilustradora do livro lembrando aqui Confusão na Casa de João que já está à venda lá no site da Editora Kaki quero agradecer a Tereza Cristina e a Thais Lara nossas intérpretes de Libras quero agradecer a Maria Talita nossa audiodescritora aprendi hoje esse termo audiodescritora quero agradecer o Caio e o Mário que estão aqui nos bastidores garantindo que essa transmissão ocorresse tudo lindo maravilhoso incrível com acessibilidade ficamos um tempão ontem vendo como fazer e deu certo foi sucesso Márcia Rede Não Bate Eduque muito obrigada Carol maravilhosa sempre obrigadíssima agradecer vocês que estiveram aqui com a gente você gostou achou importante esse tema vai ficar salvo depois agradecer minha mãe que está aqui estou vendo ela minha mãe que deve estar babando falando assim ai minha filha quero então assim você achou importante vai ficar salvo isso aqui depois vai entrar nas minhas redes e nas redes da Não Bate Eduque espalhem essas informações Carol quer só agradecer demais a rede Não Bate Eduque gente sigam no Instagram tem muita informação legal vocês tem que acompanhar e ver os materiais deles que são coisas incríveis então vamos lá arroba Não Bata Eduque sigam para estarem sempre por dentro porque eles fazem lives também e eventos maravilhosos para vocês acompanharem Fafá muito obrigada Rede Não Bate Eduque Márcia e Ana acolheram não só a minha a Bruna o João também muito obrigada toda a equipe técnica as meninas também muito obrigada aprendi com vocês Bruna foi incrível te ouvir assim saio daqui com o coração sabe cheio de alegria e também de esperança de todas as pessoas que assistiram gente nós estamos juntos e juntas tá para enfrentar a violência vamos ser essa aldeia né adorei vamos encerrar com esse convite então vamos ser aldeia e se a criança não tá feliz tá na hora de meter o nariz é isso? isso aí então gente um beijo boa noite beijo lindona bom final de semana com cuidado bom final de semana